Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som no carro, no talo Manda a musa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som no carro, no talo Manda a multa, no talo Manda a multa que eu vou pagar Manda a multa, no talo Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Manda a multa, no talo Manda a multa e jovem Manda a multa, na multa O meu amor me deixou Obrigado.